E amigos do canal, bom dia Limeiro do Norte Hoje dia 23 de maio Uma manhã de sábado, estamos aqui na comunidade do Sítio Espinho Uma comunidade que tem aproximadamente 600 famílias Fica situada aqui a 5 quilômetros da sede do município Próximo também a BR-116 Quero mostrar para vocês aqui a situação de algumas ruas De algumas casas aqui na comunidade Vou conversar aqui com o morador Para ver o sentimento da comunidade diante da pandemia A pandemia do Covid-19 Vou conversar aqui com ele, é o amigo Como é o seu nome, meu amigo? João Eulio de Moisés Seu João Eudes Qual é o sentimento da comunidade Diante de tantos reportagens jornalísticas Em relação ao Covid-19? Bem, sabemos que a Secretaria de Ação Social tem feito um levantamento Sobre os números de casos confirmados aqui na comunidade do Espinho Mas sabemos bem que muitas pessoas já estão curadas Já estão, muitas pessoas já estão bem, estão passando bem Mas aí, esse número, às vezes, alarma muito a comunidade Deixando uma péssima imagem para as pessoas E as pessoas, os idosos ficam apavorados com essa situação Mas, graças a Deus, não temos nenhum internado Todos estão bem Hoje são quantos casos confirmados e você tem esse número? São 63 casos confirmados pela Secretaria de Ação Social Recuperados, você tem? Recuperados Recuperados São, parece que são 12, né? São 12, são 12 recuperados, né? Graças a Deus Descartados 27 Teve alguma morte aqui no Espinho? Não, teve não Graças a Deus Zero óbito, né? Graças a Deus Mas as pessoas que estão doentes já estão se recuperadas Um rapaz que vende o espetinho ali na praça Já está bem, já saiu do isolamento social Está muito bem, né? Tem outras pessoas também que ainda estão em fase de isolamento Mas já está bem caminhado para... Tem quantos isolados as pessoas? 11, mais ou menos? 52? Não sei o número certo, mas ainda tem algumas pessoas Certo Mas, acreditamos que... Como é que está sendo o combate aqui? A prefeitura está fazendo alguma ação dentro da comunidade? É, a prefeitura já fez duas ou três ações comunitárias aqui já Passando com um carro... Aquele carro, aquele... Detetrizador Injeta água sanitária através de um carro E tem feito um combate Ontem mesmo o carro passou aqui e fez algumas... Detetrização aqui na comunidade do Espinho, né? A ação social tem chegado junto, tem procurado a comunidade E pediu para que todos os moradores se sentissem mal Procurar o posto de saúde aqui da comunidade Muitas pessoas têm procurado, né? Quando têm sentido uma falta de... Desconforto maior Têm procurado o posto, né? E as agências comunitárias têm dado total apoio Passando nas casas Sabendo como é que estão as pessoas Como é que está a família, né? Mas o sentimento da comunidade é que está sendo bastante atingida, né? Aí qual é a mensagem que você deixa aí? Para que o sensacionalismo não tome de conta, né? Desse caso tão emblemático que é o coronavírus E que as pessoas ficam amedrontadas Realmente esse número foi da comunidade de Limoeiro do Norte Foi o que foi mais levantado Mas eu creio que no centro da cidade Se eles fizeram esse mesmo trabalho Eu acho que eles levantariam até mais Porque aqui é uma comunidade pequena Onde as pessoas ainda tentam se aglomerar Moram tudo juntas umas das outras As casas estão tudo próximas Acredito que em Limoeiro se ele fizer esse mesmo levantamento Ele vai encontrar gente isolada e confinada, né? Isso deixa uma imagem negativa da comunidade, né? Fica ruim, as pessoas não querem vir aqui Nem deixar mercadoria nos fornecedores deles Aqui nos comércios Temos comércios abertos aqui atendendo a comunidade E esse seria o maior impasse, né? Traz uma imagem negativa para a comunidade Em que as pessoas deixam de vir para o espinho Até com receio de... Que acha que... Se passar por uma pessoa vai... Cometer o vírus Então a gente agradece aqui Ao morador da comunidade, o João Eudes É... É importante, pessoal Que os veículos de comunicação do município Não façam reportagens sensacionalistas, né? Que mostram a realidade... É... Desse problema, né? De saúde Não tentando... É... Trazer uma imagem negativa para a comunidade Mas sim... Levantando informações precisas Informações que venham contribuir para o combate Ao Covid-19 Além da... Do... Do... Desse problema de saúde... É... Qual é a outra reivindicação que você queria fazer, irmão? É... Quero pedir... Quero... Pedir a atenção do prefeito municipal Do secretário de obras Nosso amigo Valdo Lemos Que deu uma olhadinha aqui para as ruas do Espinho Quando a chuva... Quando a chuva vem, né? As casas ficam dessa forma aqui, ó Muita água alojada, né? E... Poder... Facilitar... Outras doenças, como a dengue, a zika, né? Isso é muito sério Temos crianças pequenas, né? Pedimos ao secretário Valdo Lemos Que mande uma pessoa... Representada por ele Para dar uma olhada aqui nas ruas do Espinho Para fazer um... Serviço de... Aterramento aqui de algumas ruas Preciso de algum reparo para... Que possamos melhorar nossas condições aqui na... Mudar do Espinho Eu moro aqui ao lado da igreja católica, né? Uma rua de muito acesso Que passa muitos transportes Aqui mesmo temos um... Reservatório... De leite aqui na nossa esquina Ele tem um reservatório de leite E muitos agricultores, agropecuários Fornecem leite para armazenar aqui Que... É... Depois o carro... O caminhão do leite vem Recolhe esse... Esse leite, né? Para o seu destino E é que passa muito carro, muito caminhão Muita bicicleta, muita moto E que... O prefeito, o secretário de obras possa... É... nos ajudar, né? E a gente agradece a prefeitura Porque sempre... Eles têm... Olhado com bons olhos para a comunidade, né? Muitas coisas têm acontecido aqui Através dessa administração pública Né? Pois está bom, meu amigo A gente agradece aí É um depoimento do... Morador aqui da comunidade, João Eudes Trazendo aqui a... Algumas informações E vai compartilhando em nosso canal Compartilha essa notícia Para que possam... É... Ganhar relevância, né? E que a comunidade venha ficar ciente Do que está realmente acontecendo aqui Na comunidade do Sítio Espinho Um forte abraço!